E aí, Landa, tá mexendo a neve a neve É DJ Ola Mima de piranha 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 Batei lancedavão a segurando Ô na Via sabona tá relasando Ô na rapiga safona sem vergonha Tá sentando na tricka do Italdy Avaya Que duta souco bagulê é doidão Trava essa puta skilling safada Certa malvada, que que malvada, trava na ponta da pica Certa malvada, que que malvada, trava na ponta da pica